Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, vamos reagir a mais um corte aqui do canal Gazeta do Povo Separando sempre ali as partes, pelo menos que eu mais gosto, que é a da Cristina Grêmio falando Gosto dos outros também, mas pra mim ela destrincha melhor as notícias, né? E você que curte também, se ainda não deixou o like, já clica no like, você vai estar ajudando esse vídeo a chegar a mais pessoas Se não for inscrito aqui no nosso canal, botão aí abaixo também inscrito, inscreva-se, ajuda o nosso canal a crescer também E vamos assistir esse vídeo, vale a pena ver até o final, vamos assistir junto aqui Serrão, Marco, boa tarde pra nossa audiência Eles tentam, mas a gente descobre as artimanhas e vem aqui escancarar a hipocrisia dessa gente Rodrigo Pacheco quer deixar uma marca registrada, né? Não precisa se preocupar, queridíssimo presidente do Senado Todo mundo já tem carimbado na sua testa a palavra omisso Omisso, mas ela tem um sobrenome conivente Omisso e conivente com a ditadura da toga que se implantou no Brasil Se nós estamos vivendo esse estado de exceção no Brasil Se nós estamos vendo milhares de presos políticos Outras centenas de pessoas que se exilaram no exterior Pediram asilo como a ex-juíza Ludmila Linsgrilo Juíza aposentada compulsoriamente por perseguição do CNJ Porque, né? Criticava o sistema Todas essas pessoas exiladas, perseguidas políticas, presos políticos Todos apenas por criticar o sistema que o senhor defende Então não precisa se preocupar que já temos o carimbinho para colocar na sua testa Omisso e conivente com a ditadura da toga Além de ser conivente com esse tirano Que voltou ao poder que é diferente de ganhar eleições Como bem dizia Zé de Seu, seu braço direito Porque é isso que Lula está fazendo Um projeto de vingança Arrotado aos quatro ventos Sem nenhum pudor Em entrevistas onde jornalistas militantes Bajuladores dão risadinha E é palavrão, né? Porque é chulo, é tosco Além de desbocado, de mal-educado E aí falavam, né? Do ex-presidente A gente está vendo tudo acontecer agora E os idiotizados batendo palma para isso E Rodrigo Pacheco o omisso mor Porque é o presidente da casa Que deveria ser a fiscalizadora dos outros poderes Quando os representantes Os ocupantes dos cargos nos outros poderes Não cumprem o que a própria Constituição manda Então não adianta querer ficar conhecidinho Como quem aprovou um novo Código Civil Que nem era necessário O Brasil não precisa O Brasil viveu mais de 100 anos com o Código Civil Do início do século XX E aprovou no início do século XXI O novo Código Civil Pare de pataquada Vai trabalhar de verdade Porque tem muita coisa para fazer nesse Senado E aí a gente de olho, obviamente Denunciando aqui o belíssimo editorial da Gazeta do Povo Recomendo demais Aos nossos assinantes procurarem depois Eu vou ler um parágrafo aqui Só para dar uma noção De como o grupo Gazeta do Povo Pega pesado Com quem tenta ludibriar a sociedade Por baixo do pano Passar um código inteiro de leis Para deformar a sociedade Abre aspas aqui para o editorial da Gazeta Uma veloz locomotiva Governada por um Lula em terceiro mandato Segue orientada a revolucionar e destruir Os alicerces mais importantes Para a família brasileira À frente da locomotiva Diferentes companheiros No executivo, legislativo e judiciário Priorizam a bandeira do aborto A máquina mortífera Tem pressa Fecha aspas Mas segue com uma argumentação aqui Brilhante Em defesa da vida E contra essa hipocrisia Que está embutida aí De dizer que vida humana No ventre da mãe É potencial de vida Né, Rodriguinho Pacheco? Será que você era um potencialzinho Na barriguinha da sua mãezinha? Ou não era uma vida humana já? Porque se ela tivesse sido abortista Como você e todos que você defende E todos que você bajula E todos que você acoberta Você não estaria aí Talvez o Brasil estivesse respirando Áreas melhores Áreas de democracia, de fato Não que eu desejasse Que a sua vida não viesse à luz Muito bem Parabéns para a mamãe Que deixou que você nascesse Que você crescesse Que você virasse um ser humano Muito provavelmente acreditando Que seria um exemplo para a sociedade Espero que ela não esteja Tão decepcionada quanto nós Certamente, Cris O novo Código Civil aí Que a gente sempre fala Para vocês cobrarem Ficarem de olho Nos senadores e deputados Nesse caso Nos senadores que vocês votaram Faça essa cobrança também Outro que alerta muito sobre isso É o Marco Antônio Costa Que está lá em Brasília Vai participar agora Marco, você fala tanto Dessa cobrança que tem que existir Do povo em relação a quem votou E mesmo que não tenha votado Mas cobrar uma pauta E agora mais essa do Código Civil Com todos esses trechos absurdos Boa tarde, meu amigo Boa tarde, Gui Boa tarde, Cris Serrão Para toda a audiência maravilhosa Que está com a gente aqui No Sem Rodeios Fora o fato do Pacheco Ser um prevaricador contumaz Que viola o Código de Ética Que é disciplina do Senado Federal E que é cúmplice do autoritarismo do Supremo Na verdade, eu acho que ele é uma extensão Do Alexandre de Moraes Acho que ele é um bichinho Que sai do peito do Alexandre de Moraes Uma criatura Eu vou lembrar do nome desse filme Da criaturazinha que sai do peito Ou o Alexandre de Moraes está dentro dele Ou ele faz parte Sei lá, ele é um membro Uma extensão do Alexandre de Moraes E agora Você vê O PDF Que inclusive está aqui na matéria Da Gazeta do Povo Sobre um outro Código Civil A gente teve um de 1916 O de 2002 Do Miguel Reale O pai, não o filho E agora a gente tem Era Clóvis Bevilaco em 1916 Miguel Reale agora O grande, né Mentor aí Do ponto de vista intelectual Doutrinário E aqui Acho que o mentor intelectual Desta porcaria Deste lixo Ideopata De neomarxista radical De bandido Da extrema esquerda Deve ser Eu acho que Uma adolescente Do filhado ao PSOL Deve ser Uma figura exótica No mínimo exótica Quer dizer Tudo Tudo Que envolve Identitarismo Está presente aqui Tudo que envolve Subversão total Da família Está previsto aqui Então é um novo Código Civil Para gerar insegurança social Para gerar Medo Nas pessoas Medo Medo na mãe Para jogar Pais e mães Contra filhos Para capturar Filhos Que já estão Completamente Consumidos Pela ideologia De gênero Hoje Que até aparece Em desenho Do Netflix O cavalinho Trans Sei lá Que diabos É isso E agora É o seguinte Papai Quero Quero tomar Hormônio A menina Fala para o pai Que quer tomar hormônio Para virar menino Porque na cabeça dela Isso funciona E daí o pai Não tem mais Controle sobre a situação Pior Está Pior Está cheio de pai abusador E mãe abusadora Psicopata De esquerda Que vai fazer isso Com o filho indefeso Filho de dois anos Filho de três anos Filho de quatro anos E ele vai justificar Agora no código civil Do Pacheco Então Aí Agora É uma incógnita Porque eu achava Que o Pacheco Só tinha ali Laços de O que? Suspeita De balcão De negócios Negócios Escusos Com o Supremo Com outros senadores Às vezes Um dossiê Estranho Que tem dele Ali de Minas Gerais Alguma coisa ruim Que é usada Contra ele Mas aqui não Aqui ele prova Que ele é o que? Membro da Do Do Estalinismo Aqui Uma Uma espécie de Movimento Neo-estalinista Com requintes De crueldade Identitária Porra O Brasil Está sendo destruído Vocês estão percebendo Isso ou não? Esse pessoal Está destruindo o país Destruindo a família Esgarçando o tecido Social E eles não param Eles não querem parar Isso daqui Acho que você não vai encontrar Uma porcaria dessa Nem Numa ata de reunião Do PSOL Esse é o nível Que a esquerda E a extrema esquerda Puxaram A ponto de você ter um cara De um centrão Fisiológico Tudo bem que a galera Do centrão Fisiológico É tudo um bando De desalmado É tudo um bando De desalmado Mas você vê Que eles foram Capturados Aí a única dúvida Que fica pra mim É o seguinte E agora eu vou Aproveitar e dar Aquela batidinha Que eu gosto De bater sempre Frente parlamentar Do agro Vocês vão ficar presos Na pauta Do que? Da Sua terra Do MST A gente bate No MST aqui A gente chama o MST Pelo que eles são Grupo terrorista Em solo brasileiro Em solo nacional Mas a gente não sente O apoio de vocês Na hora de Denunciar Identitarismo Na hora de denunciar O ataque A família Na hora de Pressionar o Pacheco Que tá querendo Não sei Quer explodir o país Com uma porcaria dessa Que acabar com o Brasil Uma pessoa dessa Que acabar com o Brasil O Estado entra No meio da família Completamente Isso daqui não é um código civil Isso daqui é um código soviético E vocês vão ficar o que? Parados em pautas Únicas e exclusivas Do interesse patrimonial De quem vocês representam Essas pessoas que vocês representam Agro Frente do agro Não tem família Lá no campo Lá no centro-oeste Não tem família Norte Ninguém tem família Ou vocês acham Que essa água Não vai bater Na bunda de vocês Vocês acham Que não vai bater Na bunda de vocês Essa água Isso é um texto Que provavelmente Barroso Fachin Com Carmen Lúcia Toda essa turminha do Supremo Vai se refestelar Com esse texto Porque eles odeiam o Brasil Eles odeiam os brasileiros E o Pacheco Pautando um lixo desse Um negócio radioativo desse Prova também que O cara tá tão desconectado Da realidade De duas uma Ou ele tá completamente Desconectado da realidade Cooptado pela ideologia Neomarxista Ou esse cara Ele tem o coração Mais vermelho Que Lenin Que daí é o Daí é um negócio Problemático Aí é bizarro Não Me pegou de surpresa Pachecão Que você era Pior que o que É difícil achar Uma pessoa tão De extrema esquerda Pior que o O Rui Costa Pimenta Lá do PCO Mais maluco Que esse cara Então Acho que A gente tá sendo Cozinhado em banho-maria Que nem sapo E a minha preocupação É essa Viu Um congresso dado Cheio de parlamentar Que não tem nem coragem De denunciar A ditadura do Supremo Esses caras Que não conseguem Denunciar a ditadura Do Alexandre de Moraes Ficam de quatro Para a extrema esquerda Que vai entrar No nosso código civil E vai promover O caos Em todos os meios Em todas as instâncias Que eles puderem A gente vai continuar De olho em tudo isso Tudo que acontece No congresso A gente vai continuar Obrigado a todo o nosso conteúdo Tem o QR Code Na tela Tem um link Na descrição Do YouTube Também Você encontra o link Para a nossa comunidade No Sem Rodeios No WhatsApp Que é muito bacana Agora Quem é muito amigo Do Rodrigo Pacheco É o presidente Lula E a desaprovação dele Cresceu Cinco pontos De dezembro de 2023 Para cá E a sensação Do público Bom pessoal É isso aí Vamos ficando por aqui Não saia Sem deixar o seu like Se você ainda não é inscrito Se inscreva em nosso canal Deixe o seu comentário O que vocês acharam A verdade é que eles estão Com muito medo Dessa imagem Eles estão Com muito medo Dessa imagem O petista Está Com as perninhas Tremendo Por causa Dessa imagem Onde Esse homem Vai Ele causa Essa multidão E a multidão Que acompanha Uma pessoa Ela incomoda Desde Cristo Eles ficaram Com medo De Cristo Porque Havia uma grande multidão Que o seguia E isso Acabou deixando O povo Daquela época Os fariseus Da época Espantados Daqui a pouco A gente não vai mais Ser O povo Com a gente Eles não vão Eles vão querer Nos pegar por aí E nos esganar Porque esse homem Aí Transformando Vem transformando A mente dessas pessoas Vem pregando algo Que a gente Não conhece Que não é aquilo Que a gente Está ensinando Então Vamos Vamos o que Destruir É isso Que estão Querendo fazer Com o atual Presidente Não tem Comparação Tá gente Não estou Comparando ele A Cristo Longe Disso Longe Disso Mas Se você É uma pessoa Que consegue De alguma forma Arrastar uma multidão Que essa multidão Possa afetar Diretamente O sistema Político É sempre Contra um sistema Político Que vem Sugando ali A sociedade Se você Fizer isso Você Vai Causar um Grande problema Para eles E eles vão Tentar Alguma maneira De te Parar De te Barrar Para que você Pare com as Suas Atitudes De mudar A mente Das pessoas De trazer A verdade As pessoas Eles não Querem que as Pessoas Descubram a Verdade Não querem Ver as Pessoas Prosperando Porque se as Pessoas Começarem a Prosperar Afetará Eles Diretamente Como que eles Vão Estar vendo Pessoas Prosperando Crescendo Mentalmente Vão Olhar Para eles Lá em cima Não Esses caras Estão errados Eles ali Mas por que eles Pegam tanto Dinheiro O que eles Estão fazendo Com tanto Dinheiro O povo É burro Na moral Mesmo O povo É burro Não sabe O que é Feito Com o dinheiro Não sabe De nada Tanto que Ovacionam O cara Porque eles Compraram A casa Com o Soor Dele Com o Dinheiro Deles No Governo Do cara Sendo que Aquela época Era um Boom Era um Boom Que estava Tendo no Mundo Não foi Culpa Dele Não é Por que É por causa Dele Que você Que muita Gente Comprou Minha Casa Minha Vida Financiou Um carro Que o Banco Teve Que tomar De volta Porque Não conseguiu Pagar Então Não é E não foi Por causa Dele Mas Os Bobó Cheira Cheira Acha Que foi E acaba Morrendo De amores Pelo Barbudinho